Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Campo Mourão, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras do milho nessa segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Bueno, ele que é entreposto da Coamo em Campo Mourão, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Roberto, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado Guilherme, um bom dia a você, aos ouvintes e espectadores aí do Notícias Agrícolas. Roberto, a gente vem acompanhando o desenvolvimento dessa safra em diversas regiões aí no Paraná, muitas dificuldades para o desenvolvimento desse milho. Aí em Campo Mourão, como é que estão essas lavouras, como é que foi o desenvolvimento da época de plantio até esse momento? Realmente estamos complicados aí na safra em função da estiagem que se acometeu aí entre os meses de março até início de maio. Então isso aí afetou bem a safra de milho, a segunda safra de milho em nossa região. E aí Roberto, agora além desse problema no último final de semana, chuva forte, ventos, inclusive chuvas de granizo reportadas por aí, como é que foi o impacto disso tudo nas lavouras que já estavam sofrendo com essa estiagem? A chuva foi muito bem-vinda, né? Na quarta-feira, dia 12 de maio, choveu bem praticamente em toda a região e infelizmente no sábado agora, no período da tarde, tivemos esse evento aí da questão do granizo. E hoje em dia, como a veiculação da informação é muito rápida, então praticamente logo que termina o evento a gente já está sabendo dos ocorridos, né? Mas a característica de chuva de granizo, Guilherme, é que ela não abrange grande área, mas onde ela passa aí a perda é grande, correto? Então, nós tivemos relatos de granizo aqui no município de Campo Moral, mais especificamente no único distrito da cidade, que é o Piquirivaí, relatos na cidade de Farol, Luiziana, que são próximos aqui, Iretama e também em Pitanga, 100 quilômetros aqui de Campo Moral. Então, em função dessa característica aí, desse evento ser bem destrutivo, mas somente onde ele ocorre, obviamente, né? E essa ocorrência, ela, felizmente, é em pouca área da nossa região. E aí, Roberto, levando em conta todo esse cenário, né? Essa falta de chuvas para o desenvolvimento, agora esses problemas pontuais com granizo também. A gente consegue ter uma ideia de tamanho de perdas para essa segunda safra aí na região? Então, a região de Campo Moral é uma região de transição muito abrupta, muito forte de clima. Então, basicamente, onde estou aqui, na sede da cooperativa, nós estamos a 580 metros de altitude e com pouca distância, 30, 40 quilômetros mais ao sul, já 800 metros de altitude. E mais 30, 40 quilômetros mais ao norte, 300 metros de altitude. Então, há uma diferença muito grande aqui na nossa região da situação das lavouras. Basicamente, é assim, na região alta, onde as temperaturas são mais amenas e o período de estresse hídrico foi menor, em torno de 40 dias, nós temos lavouras que pouco foram afetadas pela estiagem. Já na região baixa e com estresse hídrico por mais tempo, 50 até 60 dias, as perdas são muito significativas. Então, a nossa estimativa aqui para o município de Campo Moral, atualmente, são perdas na ordem de 25% a 30% pela estiagem. E aí, Roberto, além dessas questões climáticas que a gente comentou, como é que está a questão de pragas e doenças, também tem sido um problema para o produtor por aí? Exatamente. No início, porque a maioria das lavouras está na fase reprodutiva aqui, do penduamento para frente. No início, a gente teve um ataque muito grande da cigarrinha, a Dálbulos Maides. Isso aí fez com que o produtor tivesse que investir, em relação a anos normais, muito mais no seu controle, tanto químico quanto biológico. Nós não estávamos acostumados a mais do que duas, três aplicações de inseticida no início e, em função dessa praga e até o medo que ela ocasionou nos produtores em geral, subiu para três a quatro aplicações a mais em função dessa praga. Mas, até o momento, nos parece que esse controle foi adequado, foi suficiente. Acho que conseguimos a comunidade técnica, a imprensa, conscientizar o produtor do perigo dessa praga transmitir os molecutes, as viroses, as bactérias. E, até o momento, nós não estamos com perda significativa pela praga. Como nós vivemos esse estresse hídrico aí, em contrapartida, a questão de doenças, que sempre, para a nossa região, é um problema em anos normais, esse ano a gente está com um pouco problema de doenças na região. E agora, Roberto, olhando para as questões mais de mercado, como é que está o planejamento de vendas aí para essas safras? Já tem muita coisa negociada? Falta ainda volumes para vender? Como é que você está acompanhando essa movimentação de mercado do produtor? Existiu esse movimento de contratos, já para essa safra 21-21, o ano passado. Porque o produtor trabalha com histórico de custo e, na época, o histórico era interessante. Infelizmente, para quem fez contrato, a coisa deu errada, porque o preço realmente explodiu. Então, na época, os contratos estavam por volta de R$ 40, R$ 45 e, hoje, a gente está com preços, atualmente, em torno de R$ 83, R$ 85. Então, realmente, quem fez contrato não foi um bom negócio. Mas essa questão do contrato aí não dá 20% da produção que a gente estima que a região vai produzir. Então, Roberto, apesar dessa situação de clima complicado, essas perdas previstas, a expectativa é de ter rentabilidade, já que esses preços estão muito bons, como você comentou. Exatamente. Agora, nós estamos ainda no meio do caminho, Guilherme. Hoje, por exemplo, aqui, após essa chuva entre sábado e domingo, teve uma queda de temperatura aqui. Então, hoje, já apareceu na relva, nas baixadas das regiões mais altas, de maior altitude, nas baixadas do relevo, uma geadinha já. Então, a gente tem muito o que caminhar ainda, sabe? A gente tem, na nossa região, o risco da cultura do milho segundo a safra é considerável. Então, nós temos um bom caminho para percorrer ainda, mas caso não ocorram mais intempéries climáticas, a gente acredita que terá ainda na região uma safra próximo do normal. Eu estou falando da região de Campo Mourão. É lógico que nós temos aqui região que a perda por estiagem é muito considerável. O pessoal tem trabalhado com números acima de 50%. Aí, realmente, nessas regiões mais do Vale do Ivaí, do Rio Ivaí, aqui próximo, região mais do Arenito, região do Oeste, essas perdas serão consideráveis. Roberto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário para as lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado a você, Guilherme. A gente está aqui sempre à disposição do Notícias Agrícolas. Eu gostaria só de encerrar com a mensagem de otimismo. A gente sempre gosta de ser otimista. Nós temos agora a previsão da meteorologia que, nesse fim de outono e inverno, as chuvas serão normais, só que frio. Então, a gente torce para que seja assim e que não gie, não dê giada, porque esse evento realmente, se ocorrer aí até no fim de junho, fatalmente vai afetar bastante as lavouras de milho segundo a sábado. E para quem estávamos preocupados aqui na região também com a cultura do trigo, mas felizmente com a volta das chuvas, os serviços de semeadura se iniciaram, porque antes pouca gente tinha conseguido plantar. Então, estamos ainda dentro do zoneamento agrícola, a cultura do trigo está sendo implantada e acreditamos que será um bom ano agrícola para o trigo. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esse final de desenvolvimento do milho e também trazendo essas informações da safra de trigo por aí. Muito obrigado. Obrigado e um bom dia. Esse, o Roberto Bueno, ele que é entreposto da Coamo em Campo Mourão, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho dessa segunda safra lá na região. Roberto destacando diferentes realidades dentro do mesmo município, dependendo ali da altitude e das condições climáticas de cada parte, as regiões mais altas do município, que tem temperaturas mais amenas e passaram por um período menor de falta de chuva, cerca de 30, 40 dias sem precipitações. Essas lavouras se desenvolvem melhor e apresentam boas condições de alto potencial produtivo. Aquelas áreas mais baixas que passaram por mais períodos sem chuva, cerca e chegando até 60 dias sem precipitações, essas as perdas são maiores e o desenvolvimento foi mais prejudicado. Com isso, a expectativa da Coamo é uma perda de cerca de 20% na produção total esperada para o município de Campo Mourão. Além dessa dificuldade com a falta de chuvas, nos últimos dias essas precipitações voltaram, ajudaram a recuperar muitas dessas lavouras, mas no último final de semana tiveram chuvas fortes, com vento, ocorrência de granizo que impactaram algumas lavouras. O Roberto destacando que é uma situação pontual, mas aquelas áreas que foram atingidas pelo granizo tiveram perdas grandes. Você pode acompanhar nas imagens que a gente vai disponibilizar aqui abaixo do vídeo, junto com o texto dessa reportagem. O Roberto também destacando as condições de mercado e aí os preços muito favoráveis para o produtor de milho, que devem inclusive compensar essas perdas de 20% na produção, tem expectativas ainda positivas. O que preocupa daqui para frente nem é mais tanto as condições de chuva, mas sim as condições de temperatura. Roberto apontando que hoje mesmo já amanheceu bastante frio lá na região, o risco de geadas é bastante alta, as previsões para os próximos dias mostram tempo frio lá na região de Campo Mourão, e aí essa preocupação por conta da geada. Caso nenhuma outra intercorrência climática aconteça, a expectativa é de produtividade num nível considerado normal para essa segunda safra de milho lá em Campo Mourão. Claro, a gente vai seguir acompanhando bastante de perto esse reta final de desenvolvimento, a maioria dessas lavouras lá em Campo Mourão já passando da fase de penduamento, então o produtor se preparando ali para essa parte final de segunda safra lá na região. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo, para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Tchau, tchau.